A polícia investiga mais um caso de suspeita de estupro. Dessa vez é a mãe que acusa um amigo de abusar da filha de 7 anos. O repórter Fred Rocha traz os detalhes. Fred? O crime aconteceu na casa do próprio suspeito no Japim, zona sul da cidade. Ele promoveu uma confraternização entre os convidados, uma amiga e a filha de 7 anos. Assim que elas chegaram ao local, a mãe da menina pediu para carregar o celular. O acusado ofereceu o quarto e deu bolachas para que a criança ficasse dentro do cômodo. Em seguida, os dois saíram. Pouco tempo depois, o homem retornou para o quarto. A mãe percebeu a demora e decidiu ir atrás. Assim que entrou no local, percebeu que o acusado estava deitado na cama só de cueca com a garota. Bastante assustada, a menina correu em direção à mãe e contou o que estava acontecendo. Ela afirmou que o homem passou a mão nas partes íntimas dela e que também acabou colocando a mão dela no órgão genital dele. Imediatamente, a mãe foi para a polícia denunciar o caso. Em depoimento, o suspeito disse que estava sob efeitos de bebidas alcoólicas e que estava deitado na cama junto à esposa. Mas quando questionado pela delegada plantonista o porquê de não ter levado a esposa para depor, ele se enrolou. Ele será indiciado por estupro de vulnerável e continua preso na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. E ainda hoje vai passar por uma audiência de custódia. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Mercadinhos e até igrejas são alvos de assaltantes na raiz ou na sul da cidade. Os casos estão cada dia mais frequentes por lá. Essa é a rua Cristo Rei no bairro da raiz. Por aqui, quase todos os moradores já foram assaltados. E nós somos abandonados aqui. Ninguém olha por nós. Ninguém. No último domingo, esta igreja foi um dos alvos dos criminosos. Os assaltantes cerraram as grades desta janela que fica ao redor do templo e levaram todos os equipamentos de som. Um prejuízo de mais de 10 mil reais. Este mercadinho localizado aqui na rua Cristo Rei já foi assaltado por pelo menos 20 vezes. Num deles, um dos proprietários foi atingido por um tiro. Apenas 10 boletins de ocorrência foram registrados. Neste vídeo, é possível ver dois homens entrando no mercadinho. Um vai para a parte de trás e o outro leva a renda do local. Nós não trabalhamos quase com dinheiro. Não deixamos mais dinheiro porque a gente trabalha mais com cartão. Mas nós temos que deixar o do ladrão. Esse aposentado mora no bairro há mais de 30 anos. Com medo, colocou grade em toda a casa. Eu sou um ladrão. Eu estou preso. O pessoal de jeito de bem está roubando no meio da rua. Eu já fui assaltado. Todo mundo aqui nesse conjunto já foi assaltado. De domingo, você passa aqui de 11 horas da manhã em diante. Não tem viva alma porque os bandidos... Ninguém pode sentar mais na porta. Então nós queremos uma providência. Em nota, o comandante da área sul da Polícia Militar informou que a segurança na Rua Cristo Rei vai ser reforçada. E a Secretaria de Segurança reforçou o policiamento no centro da capital nesse fim de ano. Mas mesmo assim, muitos clientes que vão às compras ainda reclamam do medo em algumas áreas. Todos os dias, milhares de pessoas pegam ônibus no terminal da Matriz. Mas a preocupação de quem passa por aqui é uma só. Os assaltos. É que é muito perigoso. A gente não pode andar despercebido. Tem que estar todo o tempo vigilante, né? Porque a gente não sabe quem é quem, né? Aí é difícil conviver aqui. Nesta época do ano, a movimentação no centro aumenta. Aí os assaltantes aproveitam para roubar celulares, bolsas e dinheiro. E a população já até sabe como eles costumam agir. Pega a tesoura, corta-se a bolsa e já era. Aí leva a bolsa. Aí leva, já era. É difícil. A gente trabalha tanto para ser roubada. Dona Adalgisa trabalha no terminal há mais de 20 anos e ela já presenciou vários assaltos. Eles vão passar com a faca, senão estão batendo carteira, botar a bolsinha, viram o dinheiro. Mas o medo de ser assaltado não é só no terminal. Nossa equipe andou cerca de 40 minutos pela nova praça da Matriz e não encontrou nenhum policial no local. Seu Aloysio até arriscou expor o celular dele para fazer fotos da praça. Mas ele sabe do perigo. Tem que ter cuidado. Não tem policiamento ainda, né? É de esperar que tenha, né? Porque uma praça dessa tão bonita, tão reformada, sem policiamento, torna perigoso. Mas, segundo a polícia militar, a segurança na área central de Manaus já foi reforçada. Então nós recebemos reforço administrativo para estar aumentando o quantitativo de policiais na rua. Nós temos também aí a novidade agora do ciclo-patrulhamento. Nós temos agora duplas, a modalidade do policiamento, né? Com bicicletas, temos o pessoal da motocicleta, temos o pessoal do Cosmo e Damião e temos as viaturas de área. Então, no momento no centro, contamos com essa modalidade de policiamento para estar trazendo segurança ao cidadão amazonense. E a indicação para quem for fazer compras nesta época do ano é ter atenção e não andar com objetos de valor. Daqui a pouco você vai ver que o artesanato tem ajudado muita gente que perdeu o emprego este ano. E quem usa a marina do Davi no Tarumã sofre com o lixo acumulado na orla. Você confere já já.